Então, mas existia essa abertura, assim, sabe? Cada lugar, cada região, um dialeto diferente, assim? É isso? Cada região tem um dialeto. Assim, normalmente a gente divide, né? O primeiro começo da minha viagem ali foi Marrocos-Mauritânia. E Marrocos... O Marrocos é quase mais Europa do que África, assim, a sensação de estrutura, né? Tipo, eu achava que eu tava já vivendo o maior dos desafios da minha vida. Mas depois que eu entendi, depois de passar do Senegal, eu entendi que o Marrocos era realmente um belo começo, bem tranquilo, assim. E aí, a Mauritânia é um grande deserto e uma coisa bem diferente. É uma sensação bem diferente. Mas do Senegal pra baixo, eu acho que os países têm muitas etnias. Têm etnias de maioria e cada etnia tem um dialeto. A maioria dos países que eu fui, grande parte deles tinha etnia de maioria Wolof. E aí, eles falavam Wolof. Mas no Marrocos, os lugares que eu passei, que eram mais... Afastados, assim, tipo, mais countryside, assim, eles falavam bereber, que era o povo bereber, né? Bereber? É? E quando você falava que era brasileira, as pessoas reagiam como, assim? Neymar! Neymar? Não, as pessoas passavam por lugares que não tinha água, não tinha nada. E eles que sabiam a seleção do Brasil de 94, assim, eu ficava impressionada. Aqueles que falavam, Marcelo, Marcelo! Nem sei quem é Marcelo. E eles falavam, falavam, falavam de futebol. Eu ficava, tipo, meu Deus, como é que eles sabem? Tipo, e a menina que viajava comigo era argentina, né? Então, ficava Messi, Neymar, Messi. E ficava todo mundo discutindo Messi, Neymar, Messi, Neymar. Aí falava que o futebol do Brasil tava piorando e que nunca teve uma seleção melhor que em 94. Não sei, mas eu concordava. Eu falei, realmente, no 94, meu, o Brasil tava no ápice do futebol. Isso se comunicando de um jeito que a gente não entendia exatamente. Era muito... Acho que quando você viaja e entende que a língua é uma questão, você começa a aprimorar muitas outras formas de se comunicar. Então, realmente, a mímica, as expressões, as coisas falam muito mais. Ou a gente tá muito mais aberto a prestar atenção. Então, pra isso, né? Porque a língua, a gente já, de fato, entende que por ali não vai. Não vai.